E aí, pessoal! Tudo bem? Mais um episódio de Pokémon Let's Go! Meu Deus, já começou! A gente continua aí na mansão assombrada, igual o episódio anterior. Mas agora sim, a gente deve estar bem perto de encontrar a chave, a chave para o ginásio. A gente precisa da chave para o ginásio, senão a gente não consegue a próxima insígnia. Então vamos ver o que tem aqui para a gente fazer. Olha, ali dentro tem alguma coisa que eu acho que é o que a gente está buscando. É só com a estátua. Eu acho que é só com a estátua. Eu acho que a gente vai ter que mexer na estátua para conseguir chegar ali. Vamos ter que falar com a estátua. Mas antes a gente vai ter que batalhar aqui. Tem uma batalha aqui. Vamos fazer rápido aqui. Essa batalha chegou, papum, detona e a gente segue em busca da chave. Nossa, eu achei que era papum, não era não, hein? Quatro, quatro Pokémons, hein? Ele podia só ter um, né? Podia, mas ele tem um monte e a gente está com o Eevee aí, pouca vida e envenenado. Por isso é que tem uma Pokébola amarela? Por isso é que está amarela. Sempre que o Pokémon está com alguma coisa paralisada, com alguma coisa que maculhe o seu Pokémon, ele fica lá com pouca... fica amarelinho, marcado. Então vai lá, Pedro. Ataca. Posso atacar a água? Você que sabe. O Pedro agora não vai falar dos golpes, ele está tomando as decisões dos golpes. Bacana isso. Tirei água. Eu usaria qualquer um, né? Porque o Eevee está detonando. Ops, eu acho que você detonou, então eu vou usar você em você. Ai, meu Deus. Será que o surf vai me acertar? Não usa o surf não, Pedro. Ele vai usar o surf. E vai dar dano no Eevee. Esse surf dá dano em todo mundo. Todo mundo. Só vale a pena quando tiver Pokémon tipo fogo, Pedro. Senão você não usa porque o surf está machucando o Eevee. Olha a vida do Eevee. Olha o que o Pedro fez, hein? Olha o que o Pedro fez com o Eevee. Vamos lá, hein? Vai, Pedro. Vou usar o P5. Você que sabe. Só não usa o surf, por favor. Eu não vou usar o surf. Mas vai finalizar, hein? Finalizou. Coffin foi. Vamos ver. Será que ele vai só ter Coffin? É o segundo Coffin dele, né? Eu acho que vai ter só Coffin. Você acha? Não, eu acredito que agora vai mudar. Vamos ver, hein? Eu acho que agora vai ser outro Coffin e depois vai ter evolução. Será? Uhum. O Weasley. Vamos lá. Pode ser, hein? Não, é outro Coffin. Então o próximo vai ser o Weasley, né? Será? Não sei. O Pedro está com uma teoria aí que ele só vai ter três Coffins e o último vai ser evolução. Vai ser o Weasley. Vamos ver, hein? Pedro jogou estrelinhas. Mas não vai acertar, né? Conseguiu finalizar todos com o Eevee. É o que está segurando a vida do Eevee, porque o Eevee está envenenado desde o começo do episódio. Desde o episódio passado, na verdade. Desde o episódio passado. Vamos ver quem ele vai ter, hein? O Pedro apostou que ia ser um Weasley. Eu acho que vai continuar sendo um Coffin. Vamos lá, hein? O Weasley, o Pedro acertou, hein? Que isso, Pedro? O Pedro está sabendo tudo, hein? Vamos lá, Pedro. Agora sim você precisa dar o golpe. Qual golpe? Só não taca surf. Esse. Você que sabe, vai lá. Como é esse? Vamos ver, vamos ver se a gente finaliza, hein? A gente precisa batalhar aqui. É Double Agua. Essa casa mal assombrada para conseguir... É Double Agua. Para conseguir a chave, né? A chave lá. A chave assombrada? Do ginásio. Será que é uma chave assombrada? Acho que não. Vamos lá, vamos seguir aí, então. Em busca, em busca dessa chave. A gente finalizou. Achei que ia ser rapidinho. Ele tinha um... Ele tinha quadro, o Pokémon. Olha o Golduck aí. Subiu para o nível 40. O Golduck. É, ele está aí na nossa party. Pari. Pari-se. Pari-se. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Opa, os Magma estão muito... Me espera. A gente precisa agora, assim, mexer ali na parte da estátua. Estou perdido, estou perdido. Opa, sai daqui. Sai ali, Pedro. Ah, não está mais me vendo. Fechou aquela porta ali, bacana, mas tem uma saída aqui, ó. O jogo achou que ia me enganar, né? Não, tem uma saídinha aqui. E assim, agora a gente vai lá para aquele outro lado. Ó, viu? Está aberto aqui. Bacana. Eu tenho um cientista. Eu tenho um cientista, então vamos entrar aqui primeiro. Opa, agora me confundiu, porque eu achei que só ia ter uma estátua aí. Por andar tem a segunda. A gente vai ter que ver o que vai acontecer aí. Uma combinação, só a combinação das duas, né? Para abrir lá a parte do... Que a gente precisa entrar para encontrar a chave, né? Hum, um Electro-Buzz. Um Pokémon que a gente ainda não encontrou, né? Provavelmente a gente vai encontrar próximo lá. Então precisa de água. Aos ápidos, né? Precisa de água. É? Será? Não sei, hein? Eu não acho não. Mas como eu estou envenenado, eu vou envenenar ele. Para ele sentir o veneno. Vai, velho. Que está em você. Vai lá, não surfe não, hein? Surfe não, vai. Sei. Coloquei isso. Colocou não, eu vi. Eu coloquei isso. Agora, então, você quer dizer que você tirou o cê e colocou para ele? Não, eu só envenenei ele também. Vamos ver, ele vai começar a perder vídeo. Olha, ele viu Light Screen. O que que é? Para se proteger. É uma proteção aí. Contra golpes especiais. Onde a gente tem golpes especiais? Temos. Vamos lá, vamos lá. Acelera. Vamos tentar finalizar rapidinho. Ele só tem um. Eu vou usar o meu... Apesar que eu tenho um pouquinho. Mas eu vou usar o Bansy Bubble para tentar recuperar a minha vida. Esse é um golpe especial? Qual? O Argo. Eu não sei. Eu não sei se os golpes especiais são só os golpes... Vai tentar esse daqui. Vai lá. PC Wave. São só os golpes que a gente aprende com o TM. Ou se tem golpes que já vem com ele que são especiais. Eu acho que sim, porque não teria porquê só ter com o TM. Qual é o TM raro? Ah, o Ice Beam que a gente pegou lá na caverna do Art Kun é um TM hiper raro. Bem bacana ele. Olha, já terminei com ele. Isso. Finalizamos aí. Então o Electra Buzz. Ele só tinha um pokémon. Ele só tinha um, mas era forte. O Electra Buzz é um pokémon bem forte aí. Bem forte. Bem elétrico. Isso aí. Vamos ver o que ele tem aí pra gente. Quebrou o óculos. 1.700 dinheirinhos. Ele quebrou o óculos de novo. É a animação final dele, né? Aqui, ó. Opa. Aí a gente já foi, Pedro. Vamos pra cá. Mas a gente não vai falar com a estátua? Então. Ó, Harry Candy. Bacana. A gente vai falar... Eu acho que a gente vai ter que falar com a estátua. Vamos ver se o rabo do Ivi vai balançar aqui pra alguma coisa. Eu tô perdido. Não balançou. Então a gente vai ter que... Perdido. Ó, a gente precisa abrir essa chave aqui. Essa porta. Então a gente vai falar... A gente vai falar com a estátua. A gente vai falar com essa estátua aqui. Vamos ver o que ela vai fazer com a gente. Abriu outra. Alguma coisa se moveu, né? Então vamos lá. Espero que tenha aberto. Você abriu. Ó, abriu. Tem um magma já aqui dentro. E aqui tá meio destruída as coisas, né? Ó, o celular tá falando que é um container grande, né? Aqui é o experimento, né? Então provavelmente a gente tá encontrando o lugar onde foi criado talvez aí o Mewtwo ou algo desse tipo. Tá bacana o local aqui. É a chave? Não, a chave a gente ainda não encontrou. Vamos ver se será que essa aqui é a chave? Aí a gente encontrou aí The Secret Key. A chave secreta, bacana. A gente fez todo esse episódio... É assombrada? Só pra encontrar essa chave. Então vamos dar só mais um rolezinho. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa bacana. Se o Rabinho do Ive balança. Ó, o Rabinho do Ive balançou. Eu falei. Opa. É atrás do móvel. Será que é atrás do móvel? É, ó. Bacana. É touch candy. Então ó, a gente encontrou... Vamos ver se por aqui também tem alguma coisa. Embaixo da cama. Esse daqui. Não, eu tô com medo desse magma, loucão. Aqui tem, ó. Bacana, hein? Smart candy. Bacana. Então vamos procurar aqui... Embaixo da cama. Embaixo da cama. Esse daqui. Você não ouviu. Vamos procurar aqui os cantinhos. Não, bacana. Agora a gente sabe que os abajus do local aqui tem... Opa. A gente já entrou aqui? Não lembro. Gente, gente. A gente já entrou aqui sim, hein? A gente vai ter que mexer lá naquela estátua. E aí ele vai liberar pra gente voltar pra parte inicial. A gente fica ou preso na parte final ou preso na parte inicial. Então a gente fechou ali a parte, a gente encontrou a chave. E aí sim, agora a gente pode voltar pra parte do início aqui, ó. Isso, ó. A gente tá a escadinha. Vamos ver aqui, ó. No abajur. Esse abajur aqui não tem nada. Olha, gente. Eu já tô perdido. Ó, tem mais um abajur aqui. Perdi. Também não tem nada. Tá perdido. O Pedro tá perdido? Ah, o Pedro corre aí pelo mapa, igual um loucão. Ó. Tem alguma coisa, cara. Só que é lá naquela sala lá dentro. Tá vendo? Ó. Tem alguma coisa. Só que é lá dentro. Vamos ver o que é que tem. A gente não perde... A gente não perde nada, gente. Isso aqui, gente, é jogo pra você desvendar todos os mistérios. Então a gente vai ter que, novamente, ali, falar com a estátua. Podia ser só um dito. Um dito. Um dito. É, mais um dito. E tem o dito, né? Essa piadinha é boa. E tem o dito. Opa, o Slim. Vamos ver aqui, ó. Onde que o rabinho do Eevee vai balançar. Por aqui, ó. Provavelmente. Ó. Descontei ele meio... Beleza, mas ele não me... Não me deu nada, né? Eu não peguei nada. O rabinho balançou. Só pra conversar comigo? Opa, agora sim, encontrei. Encourage Candy. Com certeza. Que ela tava aí. Será que tem mais alguma coisa? Não, tá aqui. Aqui não balançou. Tchau, tchau. Que bom. Então vamos ver, ó. Espera por mim. Opa, vamos sentar. Nada, 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 nada. Uou, agora sim a gente vai subir. Opa. Eu achei que a gente ia dar uma balançadinha, ó. Tá do outro lado, gente. Do outro lado. Ainda bem que a batata tá aberta. A gente já veio nessa salinha aqui, hein? Que estranho. Tá ali embaixo de mim. A gente tá encontrando aí. Os Kings aí de melhora, né? Melhora de performance aí. Dois pokémons. Bacana. Nossa, o Tito pula de um jeito diferente do que os outros. É, o Tito dá um pulão meio louco, né? Vamos lá. Agora sim a gente vai poder voltar. Espera por mim. Tô passando. Então vem. Vem junto, senão eu vou te testar, hein? Espera por mim. Já fez tudo aqui? Já. Cara, é muito magma nesse lugar, gente. Muito magma. Tem muito, cara. Ali é a saída pra fora da casa. Vamos falar com o menino? Então vamos ver o que que tem aqui, né? Será que tem alguma coisa escondida? A gente já batalhou com ele, né? Vamos tentar achar alguma coisa nas plantas. Vamos ver se tem alguma coisa nessas plantinhas aqui. Não tem nada. Ou nada. Não tem plantas. É, nem uma plantinha. Pra que botar tanta planta e não tem nada escondido nela, né? Vamos ver aqui. Não tem nada. Então vamos subir. Vamos voltar lá. Pra parte de cima. Ou a gente já vai sair da casa. Vamos sair da casa? Ah, vamos. Vamos embora daqui? Vamos finalizar esse episódio de maneira bacana, então. Vamos lá do lado de fora. Vamos curar os nossos pokémons. E vamos ver se essa chave serve... Vamos falar com o menino. Não, o menininho é só pra avisar que é a saída. O menino dali, ele só vai avisar que é a saída. Então aí, ó. A gente voltou aí pro lado de fora da casa. Vamos conversar aí com o tiozão, ó. Agora a gente tem a chave. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui, ó. O ginásio. Consegue, viu? A gente com a chave aí. Que bacana. Então a gente não vai fazer esse episódio. A gente precisa curar os nossos pokémons. E aí, a gente vai começar um quiz, tá? Esse ginásio aí é... Todo ao redor de um quiz. Pra você conseguir batalhar com o treinador final, tá? Então a gente não vai fazer isso agora. A gente vai ir lá do lado de fora. Vai curar o nosso pokémon. E aí a gente volta aqui pra fazer essas batalhas, tá? Então vamos voltar. Vamos curar nossos pokémons. E aí sim, no próximo episódio. Não deixem de marcar o sininho aqui no canal. Pra você não perder esse próximo episódio. Vamos só fazer essa cor aqui rapidinho. E até o próximo vídeo. Tchau! Até balanceio meu. Tchau. 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 Tchau.